E aí cowboy viado, longe de cada faz mais de uma semana, aqui você é macho né, mas a gente sabe da sua fama, anda pra lá e pra cá, com essa sua calça jeans, socada no rego, e ainda quer pagar de machão, monta no cavalo, e sai com o rabo todo empinado, aê cowboy viado Senta no cavalo só pra levantar o rabo 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 E aí, cowboy viado Chapeuzinho dobrado E aqui no rodeio Cheio de querer ser pião Fivela na calça Engraxa seu sapato E paga de machão Aê, cowboy viado Oh, lady! Senta! Eu sei que seita! Ele seita! Oh, lady! Eu sei que seita! Ele seita! Oh, lady! Eu sei que seita! Ele seita! Eu sei que seita! Oh, lady! Senta no cavalo só pra levantar o rabo Enquanto isso lá em casa A patroa só com o Ricardão Aê, cowboy viado! Senta! Eu sei que seita! Ele seita, eu sei que seita Ele seita, eu sei que seita Ele seita, eu sei que seita Senta no cavalo só pra levantar o rabo 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 Oh Lady Obrigado.